Salve galera, beleza? Hawking e Minara, estamos aqui para mais um capítulo da série de Conan. E galera, no capítulo de hoje vamos fazer aqui o ancorador dos afogados, é isso mesmo? É isso mesmo galera. Então beleza, aqui está a dungeon e vamos entrar nela, beleza? Bora lá. Aí, aqui, estamos aqui dentro. Nossa, é tudo meio verde, que impressão minha. Né? Mas sempre tem aquele botãozinho, nossa é outro botão? Pressione para interagir, você aprendeu o meu talento. Aqui, esse símbolo aqui. Deixa eu tirar minha Reaper de cima aqui. Eita, eu estranhei esse símbolo aqui, está muito parecido com esses botões. Interessante, velho. Será que você é novo e colocariam essas dungeons também? Ixi. Eita, vai ter que nadar. Esse começou cedo, hein? Né? Vai para cima ou vai para baixo? Eu acho que é melhor esperar chegar aqui, ó. E aí desce. Explorar aqui e descer, né? Bem na pontinha aqui, ó. Aí. Será que é muito? Tem que nadar? Acho que não. Não é à toa que é um coradouro desafogado. Dá para subir aqui? Pegar o oxigênio? Dá. Dá para subir e pegar. Beleza. Nossa, galera. A outra espera só descer o negocinho. Esse aqui é um caminho inteiro. Ele é um caminho inteiro para você chegar lá do lado. É, aqui eu fui e eram só uns caminhos, né? Né? Se o que a gente tem, tem que pegar... A ideia da água? Peguei. Depois... Só mataria. Olha, tem um... Tem uns bicho muito louco aqui e minha Reaper não veio. Tô aqui. Ai, meu Deus. Como assim a Reaper não veio? Não sei, ela não está aqui. Olha, tem uma aqui. A sua ou a minha? Não sei. Mata cá. Caraca, velho. Olha o que eu falei, né? Sabe como é que é, né? Sem Reaper, sem Win. Reaper sem vida, né? Eita. O cone é meio que baseado nesse bicho que você leva, Pedro, né? Sempre foi. No outro cone normal é o Lee, né? Que faz todo o serviço. A gente só olha e cura ele. Aqui é as Reaper, né? Além que depois que entrou a atualização aí que agora tem NPC, será que existe algum Leehan por aí? Provavelmente. Não é, pensa. Convocar o Leehan fica bem feliz, né? Ele não fica travando você em cada esquina. Nossa, uma alavanca... É, o problema dessas Reaper é que elas travam você em cada esquina. Uma alavanca com LED. Esse aqui é gamer. Uau. RGB? RGB. Ih, tanto soltou água. Nossa, eu juro que... Tá vindo água mesmo? Sim. Reaper tá buendo, velho. Eu juro que o quê? O que a gente faz? Tem uma escada aqui, ó. Pra subir. Peguei. Chegou onde? Ah. Um garninho. Sai daqui que eu tô com medo dos bichimões refogados. Ali, ali, ali. Achei, 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 achei. Ah, não, 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 não. Ah, velho, entendi. Nossa, entendi muito. Por quê? Ah, é. Passa pro outro lado. Sai, Reaper, da frente. Era só virar aqui e subir lá. Vamos, a gente ia respirar um pouquinho, né? Coitadinha. Ah, tá. Tem que fechar e subir pela escada. Sim, sim. Não, pela água. Não tem escada. Vem aqui, ó. Era só subir aqui, ó. Não entendi nada o que a gente fez. É, só uso a água pra subir. Vem aqui, bicho. Você não quer se ir perdendo agora. Que isso? Meu Deus! O bicho é supersônico. Que isso, velho? Vem aqui, velho. A gente tem que sair um pouco de perto, porque elas estão na água. Vamos afastar aqui, ó. Esquece eles. Só pra elas saírem da água. Eu tô meio desmorra folgado, vai com elas morra folgado. Esquece o caramba, veio mais trinca. Nossa, a Reaper parou lá. A Reaper bugou tudo aqui. Tá bonitinha. Cadê a minha? Tá na água ainda? A gente tá lá embaixo? Reaper. Por que a minha arma não tá funcionando? Vai fazer ela retornar? Meu Deus, olha a minha puta. Onde? Nem na terra. A sua tá na terra? A sua também. Pra cada uma numa terra. Nossa, eu vou morrer muito aqui. Eu vou matar pra me dar passagem aqui. Eu tenho um bicho que eu vou comer no chão, velho. É a sua. Nossa, eu quase morri. Eu fiquei muito preso ali. Não, o bicho, ele tá mordendo no chão. Eu que danjo essa. Sinistrão, velho. Nossa, os bichos não tomaram nem dano, velho. Deixa mais hiper bugado aqui. Vê essa delícia. O que a gente vai fazer é que você ver bugado aqui. Elas estão bem no meio do caminho. E aqui o que tá presente não tá pra fora. Você tá ligado? Então. Ó, a minha veio. A minha veio. Ela era esse carinha que tá bugando ela. Não conseguiu nem comandar ela. Caraca. Esses bugs do corno tá... Triste. Tá pior do que o Black. Não é? Muito. Mano, o bicho cuspiu na Reaper, velho. Eles não tem dó que ela tá dentro da terra, não. Vai ter que ir pra bem longe pra chamar ela. A minha veio quando eu fui... Nossa. Ah, tem que teleportar, basicamente, né? É bomzinho. Fora que se tu não se lembra, a gente tem dó que deixa uma coisa pra trás, mano. Não é? O que você quer? Isso aqui é pra gerir. Posicione uma alva de peixe gigante. Vai ter um puzzle ali, pelo jeito. Esses bichos não morrem, cara. Não toma dano, não. Eu tomo. Toma aqui isso aqui. Bota isso aqui aqui. Não buga não, não buga não. Não buga não, não buga não. Tá, como é que eu tiro a minha Reaper daqui? Pra que eles não deixam de pegar isso aqui e fazer isso, né? Vem andando pra longe. Caraca. Nossa, o meu R antes ele chamava o negócio. Agora tá aparecendo uma tela toda doida. Ó, pressione para interagir. Então, entendi. É posicionar o ovo. Eu vou ter que pegar o ovo em algum lugar. Ah, como assim? E esse aqui, ó. Tu viu esse aqui? Esse aqui é pra gerar, ó. Calma aí, tá fazendo uma... Tô fazendo a boa aqui. Girar o quê? Alavanca aqui. Talvez você gire e abre alguma coisa pra pegar as armas. Tá subindo esse bagulho. Um sobe, um desce. Calma aí. Abriu. Eu acho que quando o peso tá de um lado, vai abrir uma passagem. Acho que tem que ir abrindo as passagens. Nossa, os bichos estão afogados aqui. Isso não é um bom sinal não, né? Tipo, a gente vai saber... Não, foi a gente... Ova de peixe? Peguei. O que tem mais? Eu tô com medo desse negócio fechado ou nada. Não era bom ficar dentro, outro fora, não. Não. Esse bagulho fechar aqui... Ah, o outro sobe, né? Além que se os dois pegarem o mesmo tamanho... A gente ficar preso aqui, mole. Ah, eu depositei uma alva. Depositei outra aqui. Eu peguei aqui. Nossa, mano, que louco isso aqui! Nossa, essa daqui é bem embolada, né? Bizarra. Caraca, velho. Nossa! Que feio. Minha riva é bugada lá. Não vai legal. Ah! Abriu. Que bizarro, cara. Aqui tem um botão gigante. Com certeza, tem que apertar aí. Ah, vai ser o boss já, eu acho, né? Eu acho que a gente tem que dar volta. Com muita cara que vai ser o boss já. Olha o baluzão aqui. Eu trouxe a chave, hein? Olha! Coração sangrento. Que da hora essas adagas. É o lendário? É. Só que veio o foca dupla. Olha que da hora. Nossa, que bonita. Vem, vem, vem. Que aqui tá legal. Bonitinha? Olha aqui, olha aqui. Olha aí, olha essa faca. Não troca não. Deixa eu ver no topo. Eita, sua Reaper vai ser decapitada. Tá vendo aqui? Uhum. Oste. Deixa eu usar o K aqui pra mostrar pra galera. Olha, fechou. Você enrolau a porta, fechou. Não vou usar não. É, só aperta o botão de novo. Não, ué. Agora minha Reaper. Eu acho que ele fecha pra você não poder voltar. Oxi. Ok, ele entrou ali. Não posso. Não. Eita, tem um bichinho doido. Nossa, meu Reaper muito não vai vir, né? Eu não vai vir se eu não consigo. Miserável. Bosta aí mesmo? Não. Mais um botão? O que que se faz? Apertei. Não aconteceu nada. Vem. Aqui, vamos matar no devagarzinho. Mas acho que o bosta tá ali em cima, certeza. Esse bicho aqui, ele é muito tanque, cara. Manda você apertar cá. Não. Ela tá lá atrás, ó. Nossa, o dano é muito baixo, matar esses bichos. Caraca, bicho. Ó o Chuspina ali. Ele deita, tipo, o Gospin. É muito louco, esse bicho. Caraca, velho. Não tanta, Cuspina. Nem a Reaper também tirou muita vida esses bichos. Dei dar um XP altíssimo, né? E se ordenar retornar, tinha que dar um teleporte, alguma coisa assim, né? Tipo, que nem fazia antigamente. Eles mexeram no teleporte, agora os bichos não vêm, tá ligado? Não. Nossa, aqui tá meio grande esse bicho aqui. Ó. Nossa, olha onde eu buguei. Morri. Morreu? Morri. Morri. Beleza, galera. Cheguei aqui de novo. Que deu ruim, porque a Gabiga agora morreu quando tava chegando. Parece que a Reaper já bugou e morreu também, galera. Nossa, foi... Foi triste isso aqui, viu? O espaço não tinha que afundar. Oi? O espaço não tinha que afundar. Acho que esse canto aqui tá bem bugado ainda, tá galera? Dessa dungeon aqui. Então quem for fazer ela tenha... Toma bastante cuidado. Vocês viram a quantidade de bugs que tá tendo aqui nessa dungeon. Nossa, o que é isso? É o C que afunda. Tomar uma poçãozinha. Nossa, eu tomei muito dano. Vamos, tá? Só que você for fazer um bode de novo. Seja esquecida. Beleza. Ele é o boss final isso aqui. Tem que matar esses pequenos. A Reaper tá focando no bicho errado. Nossa, eu morri de novo, cara. É o poder do bode. Eu vou morrer! Matamos, matamos! Matou? Caraca, velho! Tipo, essa dungeon tá bugada e os bichos são muito fortes! Beleza! Nossa, ganhei uma coisa louca aqui! Escamas de Dagon! Dagon! Caraca, velho! Ih, minhas marcas aqui pulam pra fora! E perdeu também as armas agora! Eita! Agora a gente tá mais lascado! Sim, cara! Pelo menos consegui matar esse bicho aqui que eu pensei que ia morrer também! Eu pensei que todo mundo ia morrer! Nossa, velho! Bem complicada essa dungeon aqui, bem complicada! Tá, acho que agora é só apertar o botãozão aqui e pegar a recompensa final! Farmei ele? Farmei, farmei! Pegou aí... Mais 18 carnabis maus e essas camas esquisitas! Vamos ver aqui, ó! A historinha... Só vejo a imagem inicial só pra entender o que tá acontecendo aqui! Poxa, mas tem um monte de cobra no bagulho de peixe! Ué, o balão não tá abrindo? Aí, abriu! Olha! Metal das estrelas, ouro, a marca... Como é marca? Marca dos afogados! Aí você come e se afoga também! Ó, uma força de aço, rocha uma colada... Ó, bastante coisa boa! Que vinhas! Eu vou deixar umas coisinhas pra trás... Tipo, não tô pegando mais tudo! Que eu acho que tudo respawn aqui dentro! Eu tenho essa teoria, então eu quero deixar isso em várias dungeons! Caso não, aí depois eu venho recolhendo o resto, sabe? Essa jorninha aí até agora não entendi pra que serve! Um pouquinho de... Ah, o osso acho que eu não quero não, viu? Cadê o osso aqui? Tchau, osso! Se o boss aí mexeu, vai ficar tão lindo! Mexeu? É, tem uma barrinhazinha! Então é isso aí galera! Essa foi a dungeon aqui! Pelo amor de Deus, cara! Que dungeonzinha! Eu falo galera! Eu não recomendo entrar aí não! Ela tá bem bugada! Tipo, pensa comigo! As duas reapers ficaram presas dentro da terra na hora que a gente passou naquela porta! Depois eu fiquei preso naquele lugar nada a ver! Que eu morri a primeira vez, né? Eu fico lá no boss! E por causa dessa morte, basicamente, a reaper da Gabi morreu! Sim! Então, olha a sequência, né? Previsa! De erros do próprio jogo que fez a gente perder as coisas! Mas é isso aí, garinha! Quem curtiu o vídeo, deixa aquele like! Compartilha o vídeo, se inscreva no canal! Passa no canal, Gabi dá que também tem muito vídeo! E é isso aí! Valeu, falou e fui!